Pois é, luta do campeonato. Saída. Pepe, você tem um? Foi marmelada. Meu Pepe, sabe a novidade especial? Temos um acontecimento sensacional. Oh, Chile, o novo campeão está a caminho. Carotão! Olha o trabalho dos pés. Que cara de lutador. Tadá! Ele me conhece. Vamos, vamos, vamos agora. Comecemos o treino. Posição, assim. Hum, hum, hum. Now everywhere that Pepe goes, this boy of his he probably shows, his big cigars are on the block. Not one by one, but by the box. Cantina. Estádio. Ah, arena! Um dia, garoto, você lutará aqui como seu papai lutou. Loja musical. Loja musical. Um ano depois. Pepito! Pode falar, papai. Feliz aniversário, Pepito. Feliz aniversário. Para mim. Que legal! Oh, mas, 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 Pepito! Oh, esse barulho me deixa completamente louco. Está bem, papai. Ensine Pepito a lutar boxe. Certo, garoto. Agora vai aprender a vencer um campeão. Vamos, no olhar de mal. Não! Ah, mamãe! Faça o que diz o papai, Pepito. Agora distribua socos, garoto. Ah, está bem, papai. Ei, papai, isso aqui é ótimo. Luta do campeonato. Ele mata o cara. O garoto está aqui a uma brasa. No canto direito, iluminado o campeão. E no canto escuro, Pepito Chiquito. E no canto escuro, Pepito Chiquito. Acerte ele, Pepito. Fica bem, papai. Fica bem, papai. Puta, amor! Ganhou? Por causa do tambor? Pepito vence com um soco fatal. Quebra todos os recordes anteriores. Pepito aqui hoje. Pepito sensação de bongo. O Pepito cria novo ritmo. O Pepito cria novo ritmo.